Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal Aqui você vai ver 4, 5 cortes por dia Não vai perder, hein Rapaziada, continuação Do Leniverse que começamos e postamos no canal Ó Um aviso, tá? A gente ficou no debate Lá, se a gente ia conseguir postar no canal Se não ia conseguir, não sei o que, não sei o que lá Uma grande procura, né? Foi uma doideira Quando eu avisei nos lugares que eu possivelmente assistiria Os dias aqui na live Foi um monte de gente perguntando quando, onde Mano, vai ser no nosso tempo Desculpa esse aviso É melhor ter horário marcado pra tudo, né? Mas a gente tem muita coisa pra ver, complicado Dito isso Cara, se eu postar a parte de uns episódios Eu vou postar as outras também Mas talvez a gente não se comprometa a postar absolutamente tudo Mas sim episódios esporádicos Enfim De qualquer jeito que a gente não mandar pra cá A gente vai mandar pra Portsy, né? E aí a gente se compromete pelo menos a não desistir, né? Sempre mandar alguns Perfeito? É isso Esse é o procedimento atual que tomaremos agora Bem, vou pular aqui o Remember, né? Porque eu, pelo menos, lembro de tudo o que aconteceu, né? Elas brigaram aqui com a água E foram mimir, né? Depois de muita bagunça Mr. Madeira Eu, esse é o sistema Oh my God. tariffs e muito difícil Eu, essa você é amigo Você sabe, deixa eu oppensar Já... Tem o vídeo Tem a cara de surf Pô, dois já? Caralho Cadê a censura de Eita Vai dormir Cadê a censura de rosto ali? O pessoal dormindo com a cara estragada Tudo amassado E levanta E olha A casurra também levanta Pô, essa cama Soa confortável, né? É útil, é lá Ué Não conseguiu dormir, né? Firmou o barulhão Fechando a cortina Acordou a casurra E agora não consegue dormir Aí acordou mais gente Porra, saca Tá de sacanagem O travesseiro da perna É muito forte Só que eu já me tornei um verdadeiro psicopata Eu durmo com essa almofada das minhas pernas Um travesseiro que eu abraço Caralho, como se não houvesse amanhã E o travesseiro do pescoço, né? Tipo assim, caralho, bizarro Eu sou o homem almofada Enquanto eu durmo Não tão mais, né? Sakura Elas não tão mais porque De repente, assim, alguém bateu a porta, né? Ô, Daronte É a missão dela A missão dela é acordar a casa toda Tá na hora, né? Tá na hora E abre a janela Ah, eu não vou nem citar Que ela fechou a cortina Pra ligar a luz Né? Que a luz tava ligada Eu tô aqui criticando Mas a gente tem que aplaudir a Sakura Porque se ela não tivesse acordando todo mundo A gente ia tá fazendo o quê? A gente ia tá vendo elas dormindo? Claro que não, né? Que esquisito Porra, então tá certa a Sakura Criando conteúdo Vai lembrar que a produção levou roupa Pra elas dormirem, né? E parece ser as roupas delas mesmo Aí, ó Moleque, se a Sakura voltar nesse quarto E acordar a T1 Eu fecho esse vídeo, cara Gente Alô Tá, ela tá longe Mas ela tá perto Ou não é possível O negócio desse Nem pesadelo perturba tanto Mas a Tion persiste Ela não tá nem aí Mas ela bateu a porta Agora ela tá lá, ó Carinha de sono Todo mundo ali Todo mundo ali meio que de cara limpa Não é limpa mesmo Tem uma maquiagem ali Mas é É menos A Sakura gravou um vídeo Esses dias falando Pô, faça assim com a maquiagem Que as pessoas vão dizer Que você sem maquiagem É tão bonita, né? Então não cai nessa Nessa artimanha Carinha da Untie, mano A Untie era... Caralho, ela cresceu muito, mano Como é que pode, cara? Carinha dela É que ela já muda muito sem franja, né? Ainda tem essas bochechas Que ela falou no programa dela Que ela perdeu, né? E perdeu mesmo? E ela lá Relaxa, a Sakura vai lá, ó Caralho, 10 e meia? Ela tá certa Tá na hora de acordar Ow, ow Ow Moleque, quem acordou ela? Foi a Sakura Foi a Sakura mesmo Olha o cabelinho que bonitinho Tirou um capacete Foi onde, hein? Parceira de creme Como é que é que elas falaram ali? Elas foram sem nos acordar Aí E criticaram a Sakura, hein? E vocês criticaram a Sakura, hein? E ela pensou aí E ela pensou aí no No som da Tia Wong A verdadeira vilã sempre foi a Eung-jin Eu sempre falei isso pra vocês aqui Desde o início do episódio Pô, mas ela tá onde? Ela tá em outro hotel? Por que elas tão se falando pro telefone, cara? E eu que descobri esses dias Que a Sakura tem 25 anos Tem apenas 25 anos Não, mas eu acho que ela tinha apenas quanto? 30? Não entendi É que a carreira dela é muito longa, né? Aí você não acredita Que foi tudo isso em 25 Apenas 40? Moleque, pelo amor de Deus Tem muita parede num comando só Vou dar um drama Aquelas duas Aquelas duas Caralho, família Bom, hein? Porra Colonial A gente tá falando de um café da manhã colonial Quase Pô, a Coreia é um país que dá vontade De passear pelas ruas Aqui no Brasil Sou magro, sedentário Mas não seja espírito de porco Desse jeito não, gêmeo O Brasil é muito mais bonito que a Coreia Pelo amor de Deus Não fala isso Dá vontade também Só é que a gente não olha para as nossas próprias riquezas, cara Que bom é esse? Ah, ele tá queimadinho? Homem E a Tion lá É que a Sakura não foi acordar ela Caralho, parque aquático no hotel Tá quente? Caralho Moleque, não derruba isso Pelo amor de Deus Pô, teria coragem, não Ah, equipe dando Uma GoPro, né Que é a prova d'água Cara, saindo de máscara Para a piscina Filmando legal, hein, gente Porra, difícil Difícil não permanecer aqui na criticância Porra, tô filmando legal, hein Tô filmando tudo Caralho O que que é isso? E a Sakura não só acordou no serafim inteiro Ela tá acordando o prédio inteiro, né Não mostrou o rosto da Tion até agora Ela deve estar Pô, todo mundo ficou com a cara Porra, arrastada de sono Tem como Aí, ó, chegaram Chapeuzinho Porra Power Ranger verde Power Ranger azul Olha E a rosa E a branca E a preta, né É o trenzinho Porra, mas isso aí, andar Rapaziada, andando atrás dela Aí, ó Aí, começou, hein Não, começou a andar Calma aí Calma aí, produção Vocês já o justos Não, soube 들ham Calma aí Valpar E aí Mais Tato Tu não tem Tu não tem Tu não tem Que? Não corも Qualquer Que? Euko Que? 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 Meu Deus Tentou cometer o crime e falhou A cara de quem tava prestes a cometer uma pegadinha Cara, dá um tiro Agora virou guerra Meu Deus, ela tem uma arma Ninguém avisou que ela tava armada Pô, sou insuportável na água Querendo jogar água nos outros Ficou assim, só que não é tão fofo É mais chato mesmo Aí ó Privativa, caralho É mole? Caralho, chamaram na pina colada ali Deve ser sem álcool, né? Ai, quase caiu Tá dormindo ainda nessa Foi, pô, mais aí Nossa, o abacaxi ainda tentou sobreviver, né? Na casa do Bob Esponja Ela não vira a parada não Ela ficou olhando Eu tô muito crítico, cara Porra Ele tá merecendo Olha Pô, isso aí deve tá bonzão Tirando quase, quase caiu Conceito do primeiro álbum Pô, mano Pô, maneiro essa piscina privativa Pô, um diazinho de piscina assim Deve ser os caralho de foda, né? Caralho Eita, vai furar Não vai não, né? Se esforçar muito Olha a Yunji tá amassando ali Não, tá secando o bucho Pô, a cara de felicidade da Unchê é muito genuína, né? Olha se divertindo, cara Olha a carinha dela, cara Olha a carinha dela Cara, Chê Chê é a dupla perigosa Chê Chê É, o meu jogador Chê Chê do Botafogo tá Tá um perigo mesmo Complicado Falta vontade Se ele tivesse metade da vontade de dar um Chê aí Porra Ah, um Chê sendo uma Chê tem mais vontade que o Chê Chê Minha franja Esse lá que vai embora Derrubou todo mundo e agora não quer ser derrubada Partaruga andando Partaruga andando Tchau, eu tava preocupado com a franja dela do que tudo Mira nela, mira nela Sniper Ah, essa dupla aí é perigosa, mano Mano, aí a Unchê ela tá Ela soube jogar o jogo político, né? Ela não incomodou ninguém Então ela tá ali, ó Na ilha dela Nada acontece, perna pro alto Eu vi ela fazendo isso antes Eu ia perguntar agora Porra, por que ela fica puxando a camisa, cara? Uai, como que ela fez? Uai, como que ela fez? Uai, que a Unchê brincou, tá? E Thru brincou Aí, round 2 Vamos lá tomar um terceiro amasso, né? A Tio Moleque, esse cabelo da Tio é muito foda Muito foda Pô, tão bonitinho com o cabelo bagunçado, cara Moleque, essa touch bag Que ela tá escrito The touch bag, tá? Tipo o cachimbo, isso não é um cachimbo, né? Porra, me pegou muito Esse Day Off é canonicamente um transformador de Unchê Baiazid Sabe que eu já sou Que bonito o tênis dela Bem bonitinho Azulzinho Não sei que tênis é esse, não É um Air Max Da Nike Eu acho É, deve ser Caralho, porra, produção Humildes demais Caralho, é isso, porra Empresa rica pra caralho Não vai ter 4 controle Caralho Nossa Aí sim, porra Agora vai dar merda O cabelo da Sakura tá muito bonito Meninas Meninas de cabelo grande Meninos também Que tem cabelo Mas são poucos, né? Todos calvos Pode achar o cabelo pós-piscina-praia-bonito Ou não? Ou ele é feio, ponto? Qual é a regra? Quando saiu Era todo mundo Comentando Nossa, depois desse episódio O tê virou quase Virou minha baia Feio Eu não sou o calvo Mas se eu continuar Fazendo o que faço Com o meu Eu já já viro Então você tem que se cuidar Pô, acho muito bonito Pode? Não tem cabelo grande? Caralho Não tem cabelo curto Desde quando, Gabi? Desde sempre? O meu fica até louro? Caralho Sabe o que isso? Uau, aqui é muito difícil Então Ah, não tem Não tem Ah Ah Moleque, o pé dá o tio bom, cara Um pézinho Enquanto ela joga Um pézinho Um pézinho Um pézinho Super nervosa, cara Uau, o pé do tio bom e não joga Uau, o pé do tio bom E o pé do tio bom Nossa, mas ela dropou tudo, né? É, a Tchou não tá jogando, ela tava com o pezinho só de sacanagem Voltar a fazer live, ela não quer Não tem que fazer live, dá muito trabalho, cara Tá, exige seu tempo, esse é o trabalho, perfeito? E tempo deve ser uma parada que a Sakura não tem Mas você pode chorar aí por muito tempo Direito seu Cara, só come, hein? Que inveja Repito, esse carro da Tchou é muito forte Moleque, eu segui até um cara que é fã da Tchou On, assim Que ele fica postando foto Nessa época, desde essa época eu sigo Torra, poderia jogar com o pessoal da live? Cara, no Discord a gente joga de vez em quando, mano Assim, a gente já jogou mais, né? Eu tô numa época... Cara, você falou isso justamente numa época que Que eu tô tentando é jogar menos Mas, em live eu não jogo, mano Eu acho impressionante a quantidade de pessoas Pô, vou ser babaca agora Caralho, não tem necessidade nenhuma de eu falar o que eu vou falar agora Cara, mas eu acho impressionante a quantidade de pessoas Que aparecem falando que eu podia jogar em live Sendo que se eu jogasse em live O... O público ia cair muito, mano Tá ligado? Ia cair pra caralho Mas... Mas no natural, né? É um desejo seu Brota no Discord, a gente joga por lá, cara Que joga por lá Só apareceu no Discord, cara Não precisa ser em live Mas na live é só K-pop, né? Não vou mudar isso Cara, é... É só um contando da Nintendo Pokémon já parceria com o Inhypen No reality deles tem um EP que é patrocinado E eles fazem uma companhia de Pokémon Spoiler, no Allian Universe tem um episódio de Overwatch Ah, mas é o Overwatch, né? Isso é novo, joão O Overwatch não é da Nintendo Não sei o horário? Cara, geralmente a noite, mano A noite, tá ligado? A noite Ó, tem uma rapaziada jogando agora O nosso mod Rion tá jogando agora Ela no Discord Só assim, turma, com o pessoal Tem que ter vontade, mano Se tu não sabe é porque tu não tem vontade O Overwatch é da Blizzard Eu fui chorar na cabeça Boa música Ah, só os carrão Mas também, né? O lugar aí é... Cara, que lindo esse lustre, né? Puta merda Olha Caralho É todo um conjunto, né? Ó, obrigada Olha Tá legal Ói Ói � ia de Lita, julian É? É Não, 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 não. Lita, julian Sia aza. Turma E a comida? Moleque eu sou muito fã desse cabelo da Yumi Mas muito fã E aí Há uma vez que eu vou sair do bairro Eu vou sair do bairro Pô, então é que eu vou sair do bairro Pô, depois que eu estou a fazer A gente vai sair do bairro Então eu vou sair do bairro Mas eu vou sair do bairro E agora eu vou sair do bairro Eu vou sair do bairro Eu vou sair do bairro Ah ouai? Oh! Câmera desfocada cara, eu quero ver a comida Tá bem leve o almoço Câmera desfocada cara, eu quero ver a comida Obrigado 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 Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Meio 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 Obrigado Hum No ponto que precisa estar Pô esse almoço parece Tá bonzão mano Caralho Rúcula Vou falar pra vocês Quando eu fui no banheiro Eu peguei rúcula da geladeira Botei na boca e voltei pra cá Tá ligado Eu gosto também Hum 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 É bom demais É impossível esse bife tá ruim Pelo amor de Deus É impossível Eu gosto Fogo Fogo Vou tirar Fogo 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 Pois é? Já o mejor a gente pode comer. É muito bom! É muito bom! É verdade! Eu vou fazer isso! É verdade! Mas o o que é muito legal! É, eu não soube! Isso é muito bom! É que eu soube! É isso que eu gosto de comer! É que eu vou comer! Eu fico com medo! É muito impressionante! É que eu soube! Não, até a Coca-Cola é boa, sacanagem. Aí já foi levado pelo momento. Mas o limãozinho ali é dif demais. Aí, ó. Falei? Não, limão é muito dif. Mas não é possível que elas não sabem disso. Elas sabem. Estão encantadas. Bicudon, tipo que não para de comer. É isso aí. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Há alguma dessas imagens eram usadas Bateu palma pro sol Aí ó, a camisa Eu falei Eu falei pra vocês Esses dias a gente tava nessa discussão Eu falei, a regata cavada tem valor Não gosto em mim Não acho bonito em homem Mas em mina fica bonito, tá ligado? E vocês em massa crucificaram Tá ligado? Pô, quem aqui dizer que ela não tá estilosa É maluco, pô Pô, muito bonito, tá ligado? É que ela tá com uma camisa por baixo, né? Que ela não expô tanta Os idols não costumam expor tanta pele assim, né? É, mas pô Quando fica com um sutiã aparecendo aqui É muito bonito também Eu, eu estive do lado Não, não Eu quero que acabe com essa porra de Na Na Eunjin fica bonito Na Eunche fica bonito Na Chewon fica bonito Na Kazuha fica bonito Porra, isso não existe, gente Vocês são capazes de ficarem bonitos também, perfeito? Pô, pelo amor de Deus Vocês são muito bobos É, elas são ser... Pô, essa frase vai fazer um monte de gente discordar de mim Mas elas são ser humano que nem nós, pô Tá ligado? A gente é igual Pô Você é capaz também, pô? Ha, ha, ha Ha Somos haters de nós mesmos Eu não Ela já tá nessa idade Viu de riso Moleque, eu nunca vou esquecer um dia É engraçado, né? A gente tá na semana da morte do Akira Toriyama Mas com todo respeito, né? A esse gigante Pô, eu lembro que na noite que eu assisti Dragon Ball Z O filme Isso me marcou, cara Nem acho que tem que tratar ver com o filme assim Não tem nada ver com o filme Eu acordei de madrugada no sofá Eu sentei no banheiro pra mijar Moleque Eu não parava de rir, pô Eu tava rindo que nem um tio, assim Eu acordei meus pais, minha mãe ficou puta comigo Eu não parava de rir Nunca mais tive uma crise de riso desse jeito Mas, pô, bizarro Eu não sabia porque eu tava rindo Eu não conseguia parar de rir Ela falou, para de... Que que foi, Rafael? Eu não sei Eu tava rindo Completamente coronga nessa ideia E contaminou todo mundo Eu estou, eu gostei Elis Dinhe Mas você custa É Eu tô, eu mostro Eu quero saber Ya viu Cara, Zombus Muito rápido Não lembro de hoje Não lembro de hoje Eu não lembro de hoje O que foi hoje? Não existe câmera Eles foram sequestrados É só uma bota de banho Sim, sim, só uma bota de banho E a banho de banho Não tem problema Não tem problema É realmente uma bota E onde está? E eu estou aqui. Agora, já estou aqui para ir à slaughterhouse. Eu estou aqui para ir para não. Estou aqui para me fazer um atento antes. E aí, eu sou do Senhoras das millimeter. Mas... Nós somos umeptinho para um vano... E aí, eu sou de você para você fazer isso, não é? Agora eu estou aqui pra um direto de tudo e vai pra você. Então eu vou fazer aquela câmera que eu estou aqui. Eu estou aqui pra você? Ou uma câmera. Eu estou aqui para não estar aqui. Eu estou aqui para você. A gente viveu essa viagem Eu juro obrigado pelos 8 meses Estamos juntos Obrigado pelo carinho Tu já viu tudo isso? Tem muita gente vivendo aqui na live Mesa bonita Bem bonita Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Seguem as reclamações Eu não sei Eu não sei Não sei Eu não sei Não sei Eu 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 não sei Boa noite Boa noite Eu não sei Eu não sei Eu nem Eu não sei Eu não sei Pior que eu notí Ela falou É isso aí? 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 É isso aí É isso aí Ó, dá pra te cansar legal no teu privacidade também, né? Tem tudo aí dentro Fim! O que é isso? Você pode fazer isso aí? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Agora nós estamos para sair Não... É isso aí É muito rápido, então Essa coisa é mais divertida E depois, mais divertido E depois, mais divertido O que é mais divertido? O que é mais divertido? O que é mais divertido? O bucketzinho da Prada Moleque, quanto que deve ser um bucket da Prada? Bucket... Prada... Nossa, nem ideia de onde procurar isso, mano Será que aqui é um lugar confiável? Ué, 200 conto? Não é original, né? Quanto que esse cara tá vendendo num Jordan Low Suspeito Conheço o site Não é original Porra, tá vendendo caro pra falso, hein? Que isso, paizão? Que isso? Original da China? Né? Como dizem, né? 12 mil? É 12 mil mesmo? Aqui ó, Prada Acho que esse é um site da Prada mesmo Vai carregar não? Prada.com.pt Ai Moleque, não vou nem aceitar os cookies Continuar sem aceitar Pô, que isso, cara? 4.100 reais Beleza, pô Que parada, hein? Que paradinha Inacreditável Ou esse casaco Não é bonito não 18.500 reais É muito feio Oxe Caralho E acabou, né? Legendado pelo KCreativeSubs Vou ver aqui o finalzinho E aí tem um extra, né? Spoiler Sacro muito fofo, cara Pô, esse é muito bom De dar uma porrada assim Hum, hum Ó Bombar se sai de aí Mas roubo que só a meia? Meia da Prada não dá, cara Gostei também O que será que vai rolar no extra? Quemor Lei É Ou Outro ûó É Saaaaaauma 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 Trim off Agora acabou E esse extra aí? Mas será que a gente vai voltar pro início de tudo, cara? As histórias não contadas começam agora? Ah, a discografia do Lula de Seraphim é uma das minhas favoritas recentes aí. Esse é o finalzinho de quando elas estão na Havana. Aí, ó. Ah, isso é um spoilerzinho? Não. Ué. A pergunta que fica é... Será que vale a pena rever, mano? Esse extra? Caralho, já tinha tudo aí. Hum, aí os bastidores. Aí, ó. Todo um rolezinho. Todo um trabalho. Cara, o foda deve não saber onde tá as coisas, né? Não, é cenas que a gente não viu. Humilde, humilde. Olha, a carne do dia seguinte tava melhor? Olha. É muito apetitoso esse macarrão, não, mano. Tá... Vou botar aqui na minha frente, eu passo por cima. Pá. 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 Eu gosto muito disso Eu gosto muito disso Eu gosto muito disso Eu gosto muito disso Mas Enfim Clique ai com a minha hipocrisia Comida quente é a melhor coisa moleque Não consigo comer queimado mas frio não dá Prefiro queimado do que frio também A comida dessa noite aí Não me raipou não Principalmente pros milhares de reais Que elas devem ter pago Agora A do almoço A do almoço Pois miralhou a do jantar Minha mãe fala que eu engatinhava até a geladeira Pra comer comida gelada Por que isso? Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Ela me batendo palminha quando a comida é boa me pega demais Cara A minha ex quando comia Ela ficava tão feliz Que ela dançava assim É que é esquisito falar dançar Ela não começava a dançar antifredo Pelo amor de Deus Ela ficava assim tá ligado? Toda Toda animadinha Eu peguei essa porra mano Hoje quando eu como Eu posso estar sozinho mano Eu tenho todo o gestual da comida tá boa também Pô minha amiga fazia uma dancinha também Dava uns pulinhos Pô é inacreditável isso Eu peguei Eu peguei A gente convive muito com uma pessoa Foi 3 anos de namoro né Eu peguei pra mim também Essa porra Mas é É Não é um estar daralho também não Minha ? Minha Minha Vish casinha Minha 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 Fim daqui. Fim daqui. Bem, não é do dia seguinte a Cris de riso. Já tem história. Bafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf E aí, chit! Aí, chit! Aí, chit! Aí, chit! E aí, chit! E aí, chit! Lêmon é novo? Pai nem que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá foda, tá foda Mas que problemão né a crise disso Felicidade Tá assim tá bom demais Caralho, competição Cara, como assim? É legal Um cacho que tudo Um ácido né Deve ser bom Moleque, eu tô pensando Eles devem pegar o conteúdo inteiro Bruto, né? A gente deve editar Aí deve dar tipo Cinco episódios, né? Aí eles reduzem Aí eles pegam o que sobrou E jogaram aqui no episódio extra, né? Deve ser muito isso, né? É nessa brincadeira que sobra alguma coisa Imagina no eu, né? Pro astronauta Você deve ser bom Mas é que essa crise de rios aí tá foda Não, com certeza Com a cara dolorida Com o abdômen dolorido De tanto rir O patinho lá Tirando o cílio, né? Tá bom Tinha um pequenininha, cara Olha isso, cara A diferença... Ah, eu tô tampando Diferença de altura, cara Tudo bem que a câmera mais próxima aqui Deixa aí um dinho mais alta, né? A mãe da Tio Ah, eu tô indo pra tirar A mãe da Tio Eu ia perguntar se essa câmera, essa cama pequenininha aqui é pra um tia, o que é doido, né, porque um tia é uma das maiores do grupo, mas não é não, né, é um tia do meu aqui no meio. Câmera pequena, cara. Eu vi um vídeo dela agindo de umas membros do Aizoni que era o menor que ela, é porque a Naku é uma das membros da, é porque ela não é mais idol de K-Pop, né, ela tá no Japão agora. Mas a Naku, ela é top idol mais baixos do K-Pop, pô. Ela tem 1,49, ela não chega a ter 1,50, pô. Eu vou deixar aqui. Como eu vou deixar aqui? Não é possível que eu não tenha um botão vermelho gigante. Como eu não vou deixar aqui? Vamos destruir a TV essa. Aqui eu vou deixar aqui, como eu vou deixar aqui? Como eu vou deixar aqui? Ah, olha, mano. Como pode? Olha a camisa da Stussy de novo. Tu já viu a Naku perto da Yunjin? Como assim? Ah, porra, Produce, né? Burro pra caralho. Produce, porra. Burrão. Ah, a Yunjin do... Do Ivy. Não, é porque a Yunjin conhece a Naku, pô. Deve ter foto dela com a Naku também. Alguma deve ter. Ó, tem performances delas... Tem performances delas na mesma música. Eu não vou botar aqui porque aí esse react vai pro YouTube e vai tomar um bloquzão. É uma das melhores performances do programa. Ó. Mano, é a televisão lá. Pô, liga pra recepção e pergunta, cara. Nani? Nani? Só sei o Nani. Mano... Mano, o que que tá acontecendo, gente? Mano... Ai, eu não me entendo. Até... Ela desligou... Fui ela! Nossa! Não, foi automático. Foi automático, pô. Ou ela desligou? Afinal, o que que desligou? O que? O que foi? O que foi? A gente, eu vou... Foi com essa parte do YouTube, ficou engraçado. Mas ela não tava ali, eu não entendi. Ela pede desculpa. Isso que eu não entendi. O dedinho aqui, ó Ó o dedinho Tá vendo aqui o dedinho ficando pra trás? Ai, 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 ai Nossa senhora, todo torto Aqui é amputação Meu, nossa, eu não vou nem voltar Porque ia ser mais forte Bem que falaram com o editor Adora esse serpentinho, né? E dá-lhe risada É por isso que ficou de fora, pô Senão ia ser só risada, três episódios Agonizando de dor Pô, vou falar uma frase que eu não devia falar Mas faz muito tempo que eu não bato meu dedinho Socorro Caralho, se abrir o site da Beth agora Tem Beth pra que eu bato até o final do dia Já O que? Rapaziada, se eu bater meu dedinho Vou abrir a live amanhã, muito puto, tá? Ah, não é pouco puto, não É puto pra caralho Eu vou ficar de olho no Discord Ainda hoje tu pode ter que bater o dedinho Calma aí Calma aí O que foi? O que foi? Mas não sei! Tem ainda que estaria aqui E aí Olha isso Fui! Fui! Ainda teve isso Fui! 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 O que é esse Purins? Rapaziada, deve ser o nome de O nome delas duas, né? Que o pessoal criou Mas porque Purins? Eu acho que uma rapaziada chama Aunche de Pupu, né? Algo assim Pupu Ficou louco? Enlouqueci? Pupu Yachouon? Aí, ó Falei Irin de girafa Ahn, perfeito É girafa em japonês? Que a Yujin tem esse apelido de girafa desde o Produs, né? Irin? Isso, tá lá Caralho, eu puxei do meu... Tipo, o Dumbledore puxando assim a memória, tá ligado? Não sei nem de onde saiu Eu acho que é daquele cara que eu citei aqui Mais cedo que eu sigo Que pode ficar postando foto da T1 Olá, Thay Eu acho que é muito legal Eu acho que é muito legal Eu acho que é muito legal Não, não, não Oi Sempre colocam o Z no final desses chips Perfeito Salve Jô, boa noite Obrigado pelos 18 meses de sub Tamo junto Tudo bem? Chegou a hora do trampo, né? Pô, esse lustre é os caralho Hum Fácil, fácil Não, hoje Hoje, o que é? Hoje? Muita? 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 Você pode isolated Muita? Ele é muitolooking Não tinha jeito Não بالworth Quando a gente Você pode des myślę Mas falta Olha agora Que bom, mentiroso! Eu sou péssimo Não consigo Eu? Já fui, não preciso mais Eu, mas pra vocês só falo verdades? Não é só. Vain da 5 palavras, vou colocar. Mas isso é o que está! Não é algo mais difícil ... Oi, eu sei lá! Minha pergunta é legal Não é isso que isso é legal Como se é legal O que é legal é legal? Esse o que não é preciso, mas então. Sim, não é? É bom? Como eu quero. Eu vou dar. Ok, ok. 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 É, eu vou falar com o primeiro. É, eu vou colocar o primeiro. Esse, eu já vou colocar isso. Amém? É, é, eu vou colocar o primeiro. É, eu vou colocar. O que ela precisa disso? Quedul, quedul Quedul? Quedul, quedul... Quedul, quedul... O, o, o... Ouçun, ouçun? Não, não! 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 Não, não! Até que, tinta, tinta! Então, a mais de pele? Tipo? Aí, eu estou... Então, eu estou... Por quê? Porque eu estou aqui! Quedul, quedar, ouçun, ouçun... Pessoal, o que eu estou dizendo... O que eu estou dizendo... Eu gosto muito de comer. É o Leicerafeu mais próximo do DI do que a gente tem. De tantos estrangeiros no grupo só. É difícil isso acontecer. É difícil a maioria ser estrangeiro. O ZF vem forte? Ah, são quatro né? Mas tem... Ué? O ZF tem três coreanas? A Belly é estrangeira? A Julia é americana? Pô, mas aí eu pergunto. Esse americano... É americano mesmo? Ou ela nasceu e foi? Tá ligado? E aí... A Yung-ji também é americana. Então, essa aqui é a pica né? Essa aqui é a pica. Júlia foi pra Coreia com 13 anos? E aí? 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 Muito bom! Juliette comida de 한국.... É um homem que seja bem assim. Eu esse aqui não sei se... Vamos lá! Vamos lá! Em fria, você não vai entrar. Fria e coquinha. Ac separation é? Pá um pouco de enviar... Ah? Não é isso? Mas... Não é só! Não é tão! Eu acho que não acho que é isso. Eu acho que não é o que eu acho. Ok, então. Ela não é? Eu estou até agora achando que ela é. Se você quiser. Eu acho que ela é. Eu sou seu nome. Eu sou seu nome. Eu sou ele realmente amado. Eu sou ele realmente amado. Eu acho que eu gosto. Eu sou ele não. Acsemblado é muito importante. Eu sou ele. Eu sou ele. Mas isso é verdade. Mas eu também. Ele sempre tem pontos bem, e normalmente é bom falar assim. Mas hoje é muito grande... Ué, agora... O quale é? Queima queima queima! Não é mais amante! Coal é tão alto? Não é impossível! Gente, meu Deus, é muito bom! O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? Pão chão! Eu gostava que eles tinham mostrado que a Yujin era impostora Foi bait Vamos Morris Pois são Amorover? 我愛 E o jogo continua Agora não pode mais beber, acabou Eu gosto muito muito Então, eu tenho tempo que eu tenho tempo Eu gosto de 일본, eu gosto Não tem nada, eu acho Não tem nada Eu fiz uma foto, mas você não viu? Você não sabe? 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 Como assim? Eu vejo aqui Das e outro coisa Eu preciso saber Mas eu... Não deixe não Um availability We você Você está fuga Você está no meu papão 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 Não vale para comer Você está no meu papão Você está no meu papão Mas é por que as peças Mas é um papão Eu vou fazer Eu vou fazer Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Lênibus Legal, vai ser nisso aí Legal, legal Hipei Legal Isso é lendário Moleque, eu sou muito apegado aos cabelos do The Beauty, mano Pô, bonito, cabelo castanho da Sakura O corte da T-Won O cabelo da Yunjin A Kazuma não mudou muito de cabelo E a Unche é maneiro Ela de franja, então Prefiro outro, mas esses três Esse pula-pula é pica Tô ansioso pra acompanhar a evolução do coreano Da Kazuma Moleque, a Sakura conseguiu arrastar todo mundo pro LOL É isso que lhe surpreende Se você chegou aqui até o final Você já deve ter reparado que isso não é um canal comum do YouTube Isso é um canal de cortes Então a gente faz as nossas lives na Twitch E edita o mais rápido possível pra mandar pra cá Então fica ligado no canal Porque a gente tá sempre mandando conteúdo pra cá Se esforçando pra não perder o assunto E conseguir mandar o mais rápido possível pra cá Você vai ver 3, 4, 5 cortes por dia A gente tá sempre correndo pra conseguir mandar as coisas a tempo pra aqui Fica ligado E aí E aí E aí E aí Obrigado.